Chegou o momento, tamo na reta final dessa disputa, tá na hora de vocês dizerem quem é a dona dessa história, de quem é essa história, quem é a artista misteriosa. Essa é a última dica que eu vou dar pra vocês antes da pergunta final. Agora, outros artistas vão falar dessa pessoa incrível que a gente tá contando a história hoje. Mas afinal, de quem é essa história? Olha aí. Meu querido amigo Rodrigo Faro, olha essa pessoa, ela é uma pessoa muito querida por todos os brasileiros, uma pessoa de personalidade muito forte, eu já falei dela várias vezes, gosto muito do trabalho dela. Ah, tem uma dica muito boa, ela é super imitada, eu já vi várias pessoas fazendo imitação dela, inclusive um dos humoristas mais queridos do Brasil. Sabe que eu adoro uma música dela, que eu acho que ela lançou em 2000, e a música fala de saudade. Quem será, hein? Essa pessoa que a gente tá tentando adivinhar, é uma pessoa que, assim como eu, adora animais. É ou não é, Tu Alves? Não, não pode falar agora, filho, porque a gente tem que tentar adivinhar, tá doido? É uma pessoa religiosa, não aceita desaforo, e é uma excelente dançarina. Meu querido Rodrigo Faro, vou dar uma dica então, vai lá. Ó, mulher decidida, mulher de personalidade, tem fãs no Brasil inteiro, e foi no meu programa que ela revelou ter um novo namorado. Quem será? Gente, é uma mulher de muita fibra, é uma pessoa que deu a volta por cima, lindamente, e eu acho muito legal essas pessoas que se superam, sabe? E é um talento, assim, maravilhoso. Essa pessoa já foi no meu programa e ensinou o Paulo Vieira a fazer uma coisa muito curiosa, que eu nem imaginava que o Paulo conseguiria fazer, e ele se equilibrou direitinho, foi marcante. A minha dica, Rodrigo, é uma pessoa que passou por um problema pessoal muito grave, conseguiu dar a volta por cima, não permitiu que isso afetasse o lado profissional, muito pelo contrário, teve que se reinventar e conseguiu fazer isso de uma forma maravilhosa, continuando com sucesso, eu diria que talvez conquistando um sucesso ainda maior. Afinal, quem é essa pessoa? Essa pessoa, eu posso dizer que é um vulcão de energia, de alegria, e por onde ela passa, arrasta uma multidão. É isso que eu tenho a dizer. E aí, já sabe? Ó, três dicas dessa pessoa pra vocês, tá? Ela chama muita atenção, ela não passa despercebida, ela chama atenção bastante. Onde ela chega, ela é por alegria, e ela é uma loira linda e muito famosa, muito querida por todos. Bom, Rodrigo, eu admiro demais aquelas pessoas que conseguem se reinventar, né? Eu já vi alguns casos de pessoas se reinventando pra pior, né? Mas nesse caso, a reinvenção foi pra muito melhor. É muito bacana ver no que ela se transformou. Era legal, agora ficou demais. Ela é muito especial pra mim. É uma das poucas pessoas que eu posso dizer que depois de tantos anos de legendários, se tornou uma amiga pessoal, muito especial, com o que eu posso contar. E, bom, obviamente, é uma pessoa que tem uma das causas, uma das maiores histerias que eu já vi na minha vida, toda vez que entra num palco. Vai acontecer isso aí, já bota o tampão no ouvido, já diminui o volume do ponto, porque vai ser uma gritaria insana. Ela é uma mulher maravilhosa, eu sou muito fã. Coreógrafa, canta muito, dança de um jeito que eu já tentei. Olha que eu fico na frente da TV tentando e não dá. É só dela. E digo mais, é uma mulher exemplo pra todos nós, porque ela dá a volta por cima, meu amor. De quem que eu tô falando? Quem será, gente? Quem será? Um beijo pro nosso elenco estrelado aqui da Record TV. De quem é essa história, gente? Artista misteriosa, você tinha ideia, assim, do quanto que você é amada e da admiração que os outros artistas têm por você? Não, isso é bom demais, gente. É bom, né? É muito bom. Você acha que o fato de você ser muito transparente, assim, com a sua vida e contar tudo o que você passa, dividir isso com a gente, sofrer junto com a gente, você acha que isso faz as pessoas se identificarem com você? Sim. Também é importante mostrar, sei lá, o que é a vida, a vida é a sua vida, a vida é a sua vida, a sua vida, a sua vida é a sua vida. Muito bem. Artista misteriosa, eu adorei, adorei contar a sua história. Que história linda, é? É sempre muito bom falar, contar as dificuldades, as batalhas e ver que uma pessoa como você venceu.